Neco Menezes e Henrique Cacique, todos os dois vão pegar o velho Marreta É, isso aí Vem pra isso, né? Vem pra isso aí Manda um recado pro Gordinho de momento que ele tá zoando de lá Vamo aí, tamo esperando você, Gordinho, pro lado de cá Cadê? Vai chegar só no dia, aí? A rocha O Gordinho falou que queria dobrar a porta, você disse que não tem coragem? É, o Gordinho conversa demais, mano E aí, Neco? Pronto, tem parada Quem vem aí é Fabio Besta e o Marreta, viu? Pixlive.bet tá aí na área Ah, pera, vai ser zoada, viu? Zoada grande Porque é Cacique Betis Como é o nome da Betis aí? Cacique Betis Aê, Cacicão Betis Neco Menezes e Henrique Cacique, todos os dois vão pegar o velho Marreta É, isso aí Vem pra isso, né? Vem pra isso aí Manda um recado pro Gordinho de momento que ele tá zoando de lá Tamo aí, tamo esperando você, Gordinho, pro lado de cá Cadê? Vai chegar só no dia, aí? A rocha O Gordinho falou que queria dobrar a porta, você disse que não tem coragem? É, o Gordinho conversa demais, mano E aí, Neco? Pronto, tem parada Quem vem aí é Fabio Besta e o Marreta, viu? Pixlive.bet tá aí na área Ah, pera, vai ser zoada, viu? Zoada grande Porque é Cacique Betis Como é o nome da Betis aí? Cacique Betis Aê, Cacicão Betis